O Natal já passou, mas você pode vir pra EasyHelp, fazer um tour por aqui, comprar tudo que você precisa em matéria de informática. Porque tem hardware, tem software, tem games também pra você levar agora pras férias, que é sempre uma boa dica, né? E eles tão fazendo assim, eles tão me falando que se você comprar com o preço à vista, em dinheiro mesmo, ou em cheque, eles te dão 7% de desconto. Neste penteo aqui, por exemplo, ó, este, que é um penteo 166 MMX com 16 MB, placa de vídeo de 1 MB, HD 2.1 GB, monitor 14 polegadas PVGA, com o kit multimídia 24 velocidades com vários títulos, fax moda em 33, 600 com secretária e impressora Xerox também, tá? Com definição de 600, 600 dpi. Vai junto a mesa que você tá vendo, estabilizador, mousepad, jogo de capas, 35 horas de internet pra você usar em um mês e o Windows 95 em português. Sabe quando você paga? 2,350 ou 1 mais 4 de 470 reais, isso sem juros. E outra dica que é legal, eles entregam na capital sem custo nenhum. Se você quiser um penteo ou um 200 com a mesma configuração, também com tecnologia MMX, só que no caso com 32 MB, aí custa 2.500 reais. Aí você vai pagar 1 mais 4 de 500 reais também, sem juros, tem direito a tudo que eu falei que você leva no outro 16 também, tá? Acompanha tudo, a mesa, enfim, tudo que tá ali guardadinho pra você. Então tem que aproveitar, o Natal passou, mas a gente sempre precisa, né, de comprar o micro pro filhão, enfim, pra alguém especial. De segunda a sexta-feira, das 9 até as 8 da noite, sábado das 9 até as 5 da tarde, no domingo das 10h30 até as 5, só na Vila Carrão. Da Vila Carrão, é Conselheiro Carrão, 3.190, telefone de televendas 2182297 e Avenida Robert Kennedy, 2.190, sobre loja Santo Amaro, telefone 548-8066. O Natal já passou, mas tem um pacote bem especial na EasyHelp pra você. Tchau, tchau.